Olá amigos, estamos mais uma vez à presença de vocês para comentar que no próximo sábado, dia 8 de junho até o dia 21 do mesmo mês de junho, nós teremos a campanha nacional de multivacinação para os males da polimielite. A polimielite já está erradicada no Brasil desde 1994. Dos 380 mil casos do mundo todo, em 1985, 88, hoje nós temos menos de 250 casos em toda a face da terra. Isso mostra que está faltando efetivamente muito pouco para que consigamos erradicar efetivamente e de uma vez por todas a polio de toda a face do planeta terra. Contamos com a ajuda de vocês. De que forma? Levem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para tomar as doses da vacina, crianças essas com idade entre 0 e 5 anos. Não se esqueçam, levem as suas carteiras de vacinação para atualização. Os postos de saúde estarão abertos a partir deste sábado, das 8 às 17 horas, em todas as cidades do nosso estado de São Paulo. É de fundamental importância que cumpramos o nosso papel. Este é um trabalho do Rotary Internacional e do Distrito 4620. Vamos mostrar ao mundo que somos capazes de cuidar da humanidade, que é uma das missões maiores do Rotary Internacional. Não se esqueçam, falta muito pouco para que a gente consiga erradicar a polio da face da terra. Muito obrigado.